Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 4 de abril de 2023, hoje a gente vai focar mais em resenhas de filmes, então mandem as perguntas de vocês, ajudem também o canal no Pix, ajude no Pix e aí tem lá o e-mail do Drop de Jogos, que é o mantenedor desse programa, dropjogos.gmail.com, ajudem também no crowdfunding, que é o nosso padrinho, você pode contribuir uma vez por mês e tem vários benefícios e projetos lá, tem o nosso grupo do WhatsApp, tem muitas coisas bacanas para vocês poderem acompanhar. Hoje a gente vai fazer a resenha, gente, do filme do Dungeons & Dragons e do filme do Super Mario Bros, animação de Super Mario The Movie da Nintendo com a Illumination, com atores aí bem conhecidos, uma ideia aí de misturar o live action com a própria animação e o Dungeons & Dragons que traz aí o Chris Pine, a Michelle Rodrigues, o Regis Jean Page, a Just Smith, a Sofia Lilles e o Hugh Grant. Enfim, filmes de aventura aí, filmes para você entender, nós recebemos a cabine do nosso repórter, colaborador, meu irmão, Paulo Zambarda de Araújo, foi lá assistir os filmes e vai contar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Paulão? Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo a mais um News Games. Boa noite. Eu estou bem, eu estou bem. Esse comecinho de mês aí, a gente está na bilhão. Bom, a gente vai fazer uma coisa que a gente não é muito ortodoxo, não é com frequência que a gente recebe convite a cabine, e ainda mais, nesse caso, duas cabines a dois filmes bem interessantes, né, que a gente pode trazer um pouco aí para o nosso escopo de conversa, são filmes de jogos, filmes de videogame, né, e eles têm uma reputação um tanto peculiar. Para falar que é uma droga, né? É, agora a gente pode até disputar essa ideia, porque há alguns anos, vai, há dez anos atrás, eu também não tenho muito discordante disso, não. Acho que filmes baseados em propriedades intelectuais, jogos de mesa ou jogos eletrônicos, tem aí uma reputação meio infame, né? O que é muito mais engraçado, o que é muito engraçado que os dois filmes que a gente assistiu e que a gente vai conversar hoje, tiveram versões, sabe, de décadas atrás, e tipo, com uma bilheteria igualmente desastrosa. A gente vai começar hoje falando de Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves, ou Honor Entre Ladrões. Essa é uma, 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 um longa protagonizado aí pelo Chris Pine. Para quem não lembra, eu lembro dele, das últimas, últimos papéis dele como, não era o Spock, qual que era o outro capitão? Capitão Kirk, da Enterprise. O Kirk, exatamente, é o protagonista do filme. Na trilogia de filmes Star Trek, ele lidera uma party de D&D numa quest para resgatar a filha dele de um, de um nobre corrupto. E essa é a premissa do, eu confesso que eu aproximei esse filme com muito cuidado, com muita cautela, porque a gente já tinha um Dungeons & Dragons de, acho que, dos anos 2002, 2003, e era muito ruim. Era aquela fantasia em soça, efeitos especiais ridículos, todos os participantes ali, eles pareciam que estão mais fazendo cosplay do que realmente participando do filme, ou interagindo com o mundo, né, com as criaturas ali de Dungeons & Dragons. E esse filme, de ponto, ele tá sendo, ele foi produzido por uma companhia, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que tem uma relação direta com a Hasbro. Hasbro, pra quem não conhece, a empresa é a magnata de jogos de tabuleiro, figures, tudo que você pensar em de brinquedo que tem por aí, a Hasbro tá por trás. e eu já meio que, as expectativas que eu tinha pra esse filme eram de um, se for ruim, que seja ruim do jeito bom. E eu acho que ele foi, ele superou isso. E superou bastante, não foi pouco não. Eu acho que a experiência de ver esse filme foi muito mais próxima de, primeiro, é um filme muito família, tá? É um filme que não tem sangue, é um filme, é o que é raro, né, se a gente pensar em fantasias que, os últimos exemplos que a gente teve foi House of the Dragon, Witcher, nada a ver. Isso aqui é piratas do Caribe. Mas aí, precisa de sangue pra ser um bom filme? Não, 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 muito pelo contrário. A linha, a corda que esse filme anda, é uma que pende entre, eu preciso falar de toda a lore, todas as histórias contidas aí no universo de Dungeons & Dragons, e eu preciso entregar uma experiência próxima das sessões de RPG de mesa. E eu acho que esse filme, ele performa isso muito bem, porque em nenhum momento você não tá ali imerso naquele mundo, pra todo mundo que jogou tanto o RPG de mesa, como as versões digitais de jogos como Baldur's Gate, ou Neverwinter Nights. Muitos nomes ali são utilizados pra poder situar o que que tá acontecendo. Os grupos, né, duas facções aí do filme que são antagônicas, né, eles são os arpistas e os magos vermelhos. Elas são as duas forças ali que estão disputando pelo domínio da região. E claramente você sabe quem que são os mocinhos, quem que são os caras maus. Ele é preto no branco, não existe nenhum protagonismo dúbio, nenhum protagonismo ambíguo ali no meio. Você tá na companhia dos bonzinhos, dos mocinhos. Agora, onde que esse filme me conquistou? Eu acho que o elenco, os dois personagens que estão mais presentes na tela são o próprio Pine e a Rodrigues, o Justin Smith, o filho do Will Smith, esqueci o nome dela, Lilith. Bom, os outros membros da party, eles também estão presentes, cada um tem o seu arco, cada um tem a sua história, mas todo mundo ali tem meio que o objetivo comum de superar algum conflito pessoal. Muita coisa de RPG de mesa, que você cria o seu personagem, ele tem uma história, ele tem um conflito que você tem que solucionar ali dentro daquela sessão, e conforme eles vão indo de uma aventura de um cenário para o outro, de uma aventura para a próxima, as discussões, as ideias, as invenções que eles têm ali para os problemas é algo muito próximo das experiências que, por pouco que eu tenha jogado, ainda se assemelha muito ao que você faz quando você está jogando um RPG de mesa. Puts, eu estou entre a cruz e a espada, encurralado por um grande dragão vermelho. O que eu vou fazer? Eu não consigo superar, eu não tenho força para bater nesse dragão, eu não tenho nenhum item mágico que vai me tirar dessa situação. Então, cabe aos heróis, cabe aos protagonistas ali, usar de oportunidade. Ataque de oportunidade, talvez, até. Mas todas as soluções que eles encontram para os problemas partem da... É muito uma decisão de grupo, algo que você consegue pensar, uma situação que você consegue sair sem que você... seja mais forte ou tenha algum item mágico que vá te tirar da situação. Outra coisa que me chamou muito a atenção, todos os itens mágicos que aparecem nesse filme, eles... Ou eles são inspirados em itens pertencentes à D&D, ou eles são simplesmente análogos à cultura pop. E tem uma varinha mágica que o Justin Smith usa, está muito na cara que alguém que estava jogando videogame ali em 2009, 2010, e falou, eu quero pegar esse joguinho aqui e eu vou botar na minha sessão de RPG. Bom, vocês podem ver pela minha cara, vocês podem ver pelo meu tom, que foi um filme extremamente agradável. que apesar da... Eu acho que o tempo que ele leva para poder... Ele é um pouquinho lento no começo, eu acho que ele demora até engajar com a história de todos os personagens, mas depois do primeiro terço, da metade para o fim, tudo manda a cada só, tudo muito bem executado, em termos de... Eu acho que você não enrola, você não quebra, você não sai dos personagens, você não... Nem todo acerto é 10 de 10, mas tudo que é feito ali, tudo que é liberado pelos protagonistas, é algo que eu consigo conceber numa mesa de RPG. Inclusive as relações entre os players. E isso é um exercício que eu particularmente fiz, que eu achei que cabia nessa análise, mas se você pegar... Esquece toda a mitologia de Dungeons & Dragons e pensa nas suas experiências, se você jogou alguma vez um RPG de mesa, o quão difícil é você sentar para poder fazer uma sessão em que todo mundo tenha tempo, ninguém está ocupado ali com algum trabalho, com alguma... algum compromisso de família que fosse, que seja, membros da mesa que estão ali com o interesse de... Putz, eu quero... Eu sou muito introvertido, ou estou com uma baixa autoestima, e esse exercício social ali está ali para me tirar um pouco dessa insegurança. É uma história de conexão em diferentes níveis, e eu elogio o que esse filme faz porque ele trata relacionamentos entre pessoas de uma forma adulta, sem que ele precise ser, sabe, severo ou dramático. Não, é tratar com maturidade e leveza. Então, de novo, não estou falando necessariamente do mundo de D&D, mas estou falando de pessoas, gente como a gente que senta para jogar um jogo que é famoso no mundo todo e que virou, sabe, um com a cultura pop. Você tem Stranger Things fazendo isso, você tem... vários seriados que fazem alguma menção até o... Estou esquecendo a expressão. Ah, o pânico moral de jogar D&D. Ah, eles fazem essa menção, é isso? É, muito de leve. Muito de leve. Eu acho que... Até porque as criaturas ali do jogo, elas... São todas criaturas que foram usadas em algum momento na história de D&D para segregar, para ostracizar os jogadores. D&D, para quem não sabe, tem uma experiência, tem uma história meio perturbada aqui no Brasil. Não houve uma... Perturbada, não. Conturbada. Conturbada, perdão. Teve uma... Houve uma perseguição, houve um pânico moral em volta de D&D. E para todo mundo que viveu essa época ou ouviu alguma história de alguém que viveu essa época, você pode relacionar a ideia do... Isso aqui é algo para mim, mas eu tenho que fazer em segredo. Eu tenho que fazer... Eu tenho que... Eu não posso... É vergonhoso eu expressar a minha... A minha persona através desse jogo. Acho que ficou um pensamento meio confuso, mas a ideia é mais do que o... Não, não está confuso. Você está resumidamente dizendo que é um filme para fãs. Ele tem uma questão storytelling bastante interessante, pelo que eu pude entender. Ele é bem direto ao ponto. Ao mesmo tempo, ele também... Ele não tem tanto fanservice, então não é aquela coisa com um milhão de referências. É uma história simples. Sim. E aí tem uma pergunta até do Cal aqui no nosso chat. Você acha que o filme acerta na questão da representatividade? Dificilmente. Eu acho que até... Mas tem atores negros no elenco, isso é interessante. Tem, tem. Porém, todos os relacionamentos dentro do filme são cis hétero e... Eu acho que o filme não toma muitas liberdades até para buscar isso. Eu vou falar que em preparação para assistir esse filme eu assisti uma outra série chamada Vox Máquina que está disponível em duas temporadas na Prime Video que é justamente sobre um grupo de dubladores, de atores que senta para streamar ali a sessão de RPG deles. para quem está no Twitch há algum tempo provavelmente vocês já ouviram falar do canal Critical Role que é um dos canais de maior audiência do Twitch e o Critical Role é exatamente isso. Você tem pessoas jogando RPG e participando desse experimento social que eventualmente ele foi transformado em uma série animada muito boa e que realmente dá mais luz nessa... na questão da representatividade onde você tem personagens héteros, homo, bis e pan e eu acho que por ser uma série eu não gosto de fazer essa associação mas porque é uma série com uma audiência adulta ela tem mais facilidade para fazer isso e infelizmente o Dungeons & Dragons ou o Hentra Ladrões como ele é um produto voltado para família ele acaba se segurando um pouco nesse aspecto. Muito interessante. Digá-lo. No mais eu acho que um dos pontos altos desse filme e novamente por mais que eu tenha tido experiência de RPG eu nunca mestrei em uma mesa eu nunca fui eu nunca é difícil até de você levar uma campanha até o fim jogar duas, três sessões O Carl tem uma campanha de 20 anos Uau! Uau! Eu quero ouvir mais sobre isso. porque sempre ocorre de putz tá um casal jogando aí eles se separam aí os amigos vão cada um para um lado e acabou a sessão ou você tem alguém que muda de casa ou arruma um trabalho ou enfim vai para outra escola e é muito difícil ao mesmo tempo que é frustrante é muito natural sabe você tem um círculo de pessoas ali que por uma razão ou outra acaba entrando ou saindo da sua vida e embora isso seja de novo um tom muito sutil eu acho que ele ainda está presente no filme e se você assistir com essa ótica com esses olhos eu acho que ele se torna um filme muito mais interessante do que só uma aventurinha boba nos moldes ali de de pirata de eu vou falar piratas do caribe mas Disney no comum como um todo esse ele vai estrear ele teve uma estreia um pouco adiada né vocês podem ver aí pelo pôster ele saiu nos Estados Unidos dia 31 de março aqui no Brasil ele vai estrear no dia 13 dia 13 de abril então a gente assistiu com bastante antecipação e de novo eu convido todo mundo que tem algum interesse nesse filme leva seus amigos leva sua família leva pessoas com quem você compartilhou essa experiência porque eu acho que parte da experiência de assistir esse filme é você falar putz isso é exatamente como na minha aventura como na sua aventura e novamente não somos um canal especializado em filmes mas como espectador não, mas pera esse aí é um filme sobre games isso aí é um timão eu saí assim extremamente satisfeito mas vamos falar de coisa boa tô deixando aqui a imagem bem grande gente porque enfim pra evitar problemas aí do do YouTube dos sistemas de de streaming porque depois eu baixo essa live aí eu subo em outros sistemas vamos falar dos filmes do Super Mario sem o Dennis Hooper Paulão como é que foi isso? foi hoje a estreia depois eu vou mostrar também as fotos que você tirou lá no evento mas aí boa animação é é o é o Chris Pratt que faz o Mario? correto o Chris Pratt foi o Mario e o Charlie Day como o Luigi esse foi uma experiência bem diferente da que eu tive com o Dungeons & Dragons e isso não é não é que eu vou falar mal do filme não muito pelo contrário eu acho que o potência é um filme que ele tá abrindo as portas pra Nintendo retornar às telonas e ele tá fazendo isso de um jeito que eu eu saí com satisfeito do filme de ok é um filme sobre Super Mario é um filme só sobre o jogo Super Mario Bros você acha que é tão bom quanto o filme do Sonic? eu não assisti os filmes do Sonic mas eu sei que os dois filmes eles têm uma pegada de o mundo nosso mundo e o mundo deles embora o do Sonic seja aquela coisa meio bizarra de live action de 3D interagindo com pessoas de carne e osso como eu e você enquanto no filme do Super Mario os irmãos Mario e Luigi eles moram no Brooklyn mas um Brooklyn cartoon um Brooklyn também animado eles não estão eles não estão interagindo com com pessoas de estatura diferente de um não todo mundo ali não é o Super Mario Odyssey é não não é Super Donk City não felizmente eles mantém uma proporção é uma coisa mais coesa eu quero acho que eu quero começar o filme do Super Mario até pelos créditos porque primeiro a gente teve a vinheta da Illumination que é o estúdio que está trabalhando nesses filmes e também tem diversos projetos aí entre os mais populares Minions Meu Malvado Favorito Aquele dos Animais que Canto que eu esqueci o nome Sing e esse estúdio ele ficou conhecido por fazer animações na sua maioria medianas não é como o repertório da Disney não é como o repertório da Pixar mas ele extremamente prolífico e eu acho que essa é uma qualidade que a Nintendo está de olho em porque logo depois do logo da Illumination e do logo da Universal a dona da Illumination você teve o logo da Nintendo muito eu tive uma impressão meio quando você vê o filme da Marvel e você tem a vinheta das páginas do GB virando e o nome Marvel aparece na telona Marvel Studios exato esse é o filme para abrir as portas para uma enxurrada de filmes da Nintendo para o Mario é é não é o MCU agora é o é o Mario verso é o Mario verso e é o armário do Mario desculpa essa piada foi péssima enfim sem entrar em spoilers o que me chamou mais a atenção com relação a esse filme a história é finíssima é um verniz muito muito sutil em cima do que é o espetáculo visual o espetáculo audiovisual que é você reconhecer a a trilha sonora do Koji Kondo orquestrada pelo Tyler Bates Tyler Bates ou Brian Tyler eu esqueci o nome agora do do compositor da trilha do filme mas são basicamente os temas do Super Mario orquestrados e a realização do 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 da cidade de 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 Brian Tyler obrigado o reino dos cogumelos o o reino dos culpas o reino das sombras e o reino dos congs que acho que elas são as três os três locais mais mostrados durante o filme é um um banquete para os olhos são extremamente distintos um do outro cada um ele é recheado assim da cabeça os pés de assim 20 easter eggs por hora por minuto que você está sentado ali que você está assistindo então é uma piadinha que você é uma coisa visual é uma campainha um chime é uma é um somzinho um efeito sonoro que você ouve ali do canto ali no fundo da no fundo da tela quando você está assistindo os personagens conversando ou interagindo entre eles o que me intrigou é que quando eu vi esse filme eu pensei bom se é um filme sobre o Super Mario é óbvio que eles vão pegar a da propriedade do do jogo do jogo 2D né esse não é o caso esse é um filme que ele está focado em pegar muitos jogos onde o Mario aparece então ele começa com o side scroller depois ele vai para o Mario 64 depois ele vai para até Mario Kart né é então ele vai para Mario Kart e tem até uma pontinha de Smash Bros ali se você quiser se você quiser interpretar dessa forma cada um dos personagens ele ele é introduzido quase que imediatamente com uma um propósito bastante claro e direto ao ponto o Mario o que o Mario quer fazer o Mario quer salvar o Luigi o que o Luigi quer fazer o Luigi quer se tornar um pouco mais corajoso um pouco mais bravo e o que existe no caminho para esses dois protagonistas conseguirem esse objetivo né o que eles precisam fazer para poder provar para os outros e mais importante provar para eles mesmos que eles precisam trabalhar juntos para poder dar certo eis que entra aí o ponto altíssimo desse filme o Bowser interpretado pelo Jack Black eu assisti uma sessão dublada não assisti uma sessão legendada então não ouvi a voz dele embora a interpretação os maneirismos eu não estou com a lista de dubladores aqui agora mas o pessoal da dublagem fez um trabalho fenomenal eu acho que todas as cenas com o Bowser são um deleite visual e ele é assim o maior responsável pelas partes mais musicais do filme e como o antagonista com o vilão nossa é aterrorizante porque você pensa na a gente quem está familiarizado com videogames quem está familiarizado com o Super Mario sabe que derrotar o Bowser é meio que de praxe certo você pega ele pelo rabo balança três vezes você pula por cima dele e pega o machado e corta-ponte eu acho que tudo isso meio que está presente no filme de certa forma mas o Bowser ele ainda sim ele posa uma ameaça ele posa uma força que desde o começo do filme eu acho que ele deixa bastante claro isso aqui é uma ameaça isso aqui precisa ser levado a sério ele não é café pequeno certo e aí que entram os personagens os aliados entra a princesa Peach entra o Toad entra a Donkey Kong e cada um deles tem eu acho que é sempre uma prova assim a prova do personagem a prova da qualidade de um script você ser capaz de falar o nome do personagem e como ele se comporta e como ele qual que é a motivação dele e qual que é o relacionamento dele com os personagens e eu gostei muito de todos eu acho que o Toad é um pouquinho mais fraco nesse aspecto a princesa Peach tem uma participação bem maior ela tem bastante tempo de tela e eu acho que o filme faz até um trabalho melhor que os jogos na representação dela jura que ela tem essa participação grande de tela que legal bastante bastante e o Donkey Kong embora ele não tenha o mesmo tempo de tela eu acho que é um elemento de humor que funciona tão bem no filme porque como ele é um antagonista original do Mario do perdão Jumpman na época do Suba Subas Vigas Salve a Princesa Derrote o Donkey Kong ele era o antagonista na origem do Mario isso o relacionamento dele com o Mario é meio que amigos que jogam videogame e tem uma rivalidade entre si sim é o getista do Dragon Ball é ele é e ele é engraçado as piadas são boas eu acho que se você é um filme eu quero ver ele de novo não só porque eu quero ver ele com o áudio original apesar da das reservas que eu sei que o pessoal tem e que são válidas com o Chris Pratt eu acho que todo mundo ali meio que colabora pra trazer uma experiência mas é uma coisa que eu fico pensando reservas ao Chris Pratt é um ator de comédia gente é um filme de entretenimento os dois filmes que nós estamos falando aqui não é não é o adaptação do Metal Gear que aliás eu tô achando que vai ser uma droga não se for com o diretor que eu acho que vai ser mas enfim não o diretor é o mesmo do King Kong do King Kong ok é amigo do Kojima mas até aí é o Kojima é muito bom dirigindo jogos é pois é vamos deixar assim e esquece os diálogos é não então os diálogos do Super Mario boa noite Sandra eu acho que eles funcionam se você relevar muito como eu falei o plot é é um papel é uma folha sulfite de grossa ela é muito é duas laudas é duas laudas tá lá só pra realmente tirar os personagens de ponto A e levar eles até o ponto B e por que que eu acho que isso não é um problema se você pegar o filme e falar ah mas isso não funciona desse jeito ou essa ação não fez sentido ou o filme tá forçando os personagens a participar desses eventos participar desses dessas cenas desse espetáculo ah eu acho que você tá meio que chegando de um lado meio ah ah equivocado porque o filme não é sobre você justificar ah 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 por que aquelas coisas fazem parte dali ou qual que é a explicação pra elas pra essas coisas chegarem lá ah tal qual os jogos da Nintendo ele é simplesmente um um vessel como é que eu falo isso em português ah 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 um 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 espaço que 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 você habita pra ah 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 sentir pra se divertir com aqueles personagens então então não no final das contas pelo menos pra mim a jornada que esses personagens ah 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 participam pra conseguir essa realização ela é muito menos importante ela faz muito mais é muito mais um background pra tudo que tá acontecendo na tela ao mesmo tempo pra tudo que tá acontecendo que é o nome de um filme do Oscar ah 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 é pra tudo que tá ah 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 acontecendo no momento no momento então você achou vou colocar aqui vou você achou que a cena do Mario Kart é não se justifica na trama tudo bem você pode meio que provar por A mais B e não é difícil com esse filme mas ao mesmo tempo caramba a a música que toca enquanto eles entram na oficina por que não né sabe é a música de um dos Mario Karts e aí eu vou deixar você descobrir qual Mario Kart qual música tu tocava de qual Mario Kart mas aí que tá Paulão vou fazer uma comparação aqui até um pouco forçada hum é e os gamers eles tem esse problema muito sério essa coisa do do easter egg do fanservice e tal ele tem uma importância porque por exemplo você pega uma adaptação que não tem absolutamente nada a ver com Super Mario nem com Dungeons & Dragons aqui a gente tá vendo adaptações pro entretenimento e que legal que eles acertaram o tom porque o primeiro filme do Mario é uma galhofa só e ele também foi pensado em entretenimento a linha é a mesma na verdade só que é um negócio que ficou ridículo e que é o retrato perfeito dos anos 80 mas você tem por exemplo Last of Us a série da HBO que tem episódios que são inteiramente adaptados são outras histórias a parte do jogo e tem episódios que são literalmente quadro a quadro o game as duas as duas ideias importam é legal você fazer um episódio que mande uma mensagem a quem já jogou o jogo e é legal você ter aquele uma riqueza naquele universo a ponto de você contar uma história eu ficaria mega curioso que sei lá nos cinemas outras histórias do Mario fossem contadas sim nesse ritmo esse filme ele vem com uma fartura de elementos do universo do Mario dos jogos do Mario bastante para você usar ele como qualquer desculpa para arrastar e levar para uma nova história para um novo filme uma série que seja eu acho que o estúdio illumination é o estúdio para isso para trabalhar com essa pluralidade de elementos e como você falou dos easter eggs eu confesso que eu sou bastante entendido dos jogos do Mario e nem assim eu acho que eu consegui pegar todas as referências que o filme coloca na sua frente eu acho que ele é um filme que ele valoriza muito assistir ele repetidas vezes e de novo tal qual o D&D ele é um filme perfeito completamente preparado para você introduzir para um grupo de pessoas que nunca sequer tocou no videogame eu nem ouviu falar de um videogame sabe do conceito de videogame mas bom o que que é esse filme o que que ele o que que ele agrega para o espectador que não tem que não conhece as referências tudo bem ele é uma ele é um vou fazer para quem conhece dos animes o termo isekai ou quando o protagonista ele é tirado do mundo dele e jogado para um mundo fantástico é essa é um modelo de história tão antigo tão velho mas contato inúmeras vezes e no caso do Super Mario eu eu acho que ela funciona porque de novo ele não se não se não se preocupa nem se prejudica tentando explicar o Edo porquê só está lá os cubos as plataformas flutuam porque não importa vamos ver o Mario pulando e caindo delas os power ups que eles eles colocaram aí de vários jogos diferentes inclusive para como elemento de catarse para você ver realmente o participar do clímax do filme como também uma piadinha aqui uma piadinha lá para até de novo lembrar o jogador da experiência que é você estar jogando Super Mario e putz tomei um casco azul é então é um pouco é mais ou menos isso é uma experiência que eu não acho que diferente do do Last of Us eu não acho que vai levar nenhuma grande premiação mas está tudo bem com isso eu acho que a Nintendo está sabendo medir as forças para poder transformar o universo não só o universo de filmes do Mario mas o universo de outros filmes eu saí desse filme animado com a ideia de poder ver Star Fox Zelda ou eu não sei pode ser qualquer coisa até franquias mais obscuras da Nintendo como o Pikmin porque a a pegada da 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 Illumination é uma que eu confio agora para poder traduzir esses mundos fantásticos para Telona de novo sem abrir mão do visual abrir mão do dos elementos sem você ter que filtrar e diluir e transformar aquilo numa coisa meio insoça só pra poder agradar o espectador de fora. Não, você pode fazer um filme que é lotado de referências da cabeça aos pés e ele consegue passar uma mensagem simples, ele consegue passar uma mensagem singela. Certo? Eu quero já antecipar... Deixa eu te fazer duas perguntas, então. Por favor. Resumidamente, assim, tenta ir direto. Não precisa falar em dois segundos, mas assim, indo só direto ao ponto com todos os elementos que você apresentou na sua resenha aqui ao vivo. Qual sensação você saiu do Dungeons & Dragons e com qual sensação você saiu do Mario? Como espectador e como olhando aquilo como filme? Eu sei que você saiu satisfeito dos dois, mas como? O que você achou de cada um dos filmes? Eu acho que o Dungeons & Dragons, ele é um produto fechado nele mesmo. Ele atende ao público que jogou, ouviu falar, sabe mais ou menos o que é Dungeons & Dragons e ele traz uma experiência de conexões entre pessoas, relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Ele é um filme pra família, ele é um filme que eu não espero continuações, nem outros filmes inspirados na mitologia do Dungeons & Dragons. Eu acho que ele é um produtinho redondo pra você entregar assim pra daqui a um ano ou dois a gente tá assistindo na sessão da tarde. E isso não é um demérito do filme, é só é uma história simples, bem contada, com visual interessante. Enquanto isso, o filme do Mario, ele é um exercício, pra mim ele foi um exercício de como que eu vou apresentar Mario pra quem nunca ouviu falar sobre e como que eu vou intrigar esse público? Porque é difícil, né? Porque Mario é uma coisa, gente, só preciso falar pra vocês, Mario é jogo nas centenas de milhões de cópias vendidas, ele é o jogo mais fixado do nosso mercado, é um exemplo de marketing, ele definiu de fato o que é a indústria de videogames pós-crise do Atari. É muito difícil contar essa história sem ter uma conexão com o que já foi. Os jogos, inclusive, estão repetitivos por conta disso, né? Ele é uma autorreferência muito louca. Fenômenos comparáveis a Mario. Tetris, que foi uma explosão pós-fim da União Soviética, e Minecraft nos tempos mais recentes, além do... Eu diria também do League of Legends e do PUBG também, acho que são fenômenos mais recentes. Se eu fosse comparar o Mario em termos de popularidade... PUBG não, desculpa, Fortnite. Ah, boa, boa, boa. Não, eu acho que o Mario compararia em termos de popularidade o Mickey Mouse e talvez o Pikachu, mas eu acho que você... São fenômenos de marketing nacional, virou a cara de um país. O Mario foi a cara do Japão há um bom tempo. Exato. E eu acho que eu saí do filme do Mario Bros esperando como que eles vão transformar isso em uma enxurrada de filmes daqui pra frente. Animações mesmo? Animações. Sejam outros filmes baseados na franquia do Super Mario ou filmes baseados nas propriedades intelectuais da Nintendo. Então, esse filme pra mim, pra mim, o que ele representa é um chutão na porta e falar, olha, eu vou peitar, eu sei que eu posso peitar os 30 e poucos, quase 40 filmes agora do universo Marvel que estão saindo a 3x2. Só nessa semana a gente teve 3, 4... No momento em que o filme de super-herói tá saturado também, né? Completamente. Assim, será que daqui a alguns anos a gente vai ter uma saturação de filmes inspirados em videogame? Eu não sei, mas graças ao... Eu acho ótimo se isso acontecer, porque senão vai ter dado certo. Exato. Eu acho que o Mario meio que joga uma... Pelo menos é um indaga uma resposta e fala não, é possível, a gente consegue transformar assim. Então, se preparem para os artigos de a primeira grande animação inspirada em videogame. Isso logo depois de Last of Us. Puta que eu parei, eu odeio o resenha. Logo depois de Arcane. Desculpa o palavrão, mas eu odeio o resenha por causa disso. Cara, parem de falar de verdades absolutas. Pelo amor de Deus. É só uma resenha, meu irmão. Tipo, baixa a bola aí. Exato. A verdade que isso, há bastante tempo a gente tem, a indústria tem se provado, a indústria cinematográfica tem se provado bastante competente em adaptar mídias diversas, sejam livros, séries, ou, como é o caso, videogames. e eu acho que embora eu esteja falando do Super Mario como uma possível competição para a Marvel daqui para frente, acho que foi graças a Marvel, para melhor e para pior, que eles acertaram um modelo de filme que você pode falar, pô, mas isso é meio que não adicionar nada de mais, eu já vi três filmes diferentes de tudo, o mesmo formato, legal, só que eles estão importando essa ideia, esse talento para adaptação para outras mídias. Então, realmente, eu não sei se eu estaria igualmente animado para os próximos filmes da Illumination com a Nintendo, mas, pelo menos, agora eu sei que a gente já tem um pé firme nessa direção. Muito bom, Paulão arrasou aí na resenha, é o nosso resenhista aqui oficial, porque eu estou sempre ferrado de tempo e eu adoraria ter assistido esses filmes, mas não dá cabine para mim e fazer quatro milhões e meio de lives, não rola. Gente, estou muito feliz, hoje não vai ter notícias aqui na nossa live, a gente realmente só vai fazer essa resenha aqui basicona para vocês poderem acompanhar. Gostou, Paulão? Gostou do nosso formato de resenhas de hoje? Gostei. Me chamem por mais cabines, eu acho que eu topo participar. Então fica de olho lá no e-mail, fica de olho lá, vê se os caras mandam direitinho, vai ver filme ruim também, eu quero que você resenhe filme ruim também, é bom. Ah, é bom, faz parte. É, que é sempre bacana. Ah, fizeram uma pergunta no Facebook, deixa eu até pegar aqui que falaram, deixa eu ver se eu consigo achar um minutinho, perguntaram aqui no Facebook quando eu postei as suas fotos que você me mandou de lá e depois eu retuitei no perfil do Drops, perguntaram aqui, depois fala dos brindes da cabine, teve brindes? Não teve nada, não teve nem uma pipoquinha. Porra, jura que não teve uma pipoca? Não teve uma pipoquinha. Porra, velho, aí é fogo, né? Pelo menos o filme foi bom, foi bacana. Agradecer novamente, quem foi a assessoria que mandou pra gente aqui? Pra você ver como eu gostei do filme, não teve um mimo, não teve um... Tô brincando, viu gente? Não, não, tô brincando não, eu quero ser bem tratado, porra. Eu quero ser bem bem tratado, caramba. Agradecer a assessoria da Tomy Kaleb que mandou a gente pro filme do D&D. O filme do D&D pra mim foi uma... foi uma grata surpresa, né? E... deixa eu ver aqui só... Peraí, su... Ah não, já sei onde tá. É fogo. O cara tem dois e-mails e aí ele se ferra, peraí. Quem mandou o e-mail da cabine de Super Mario agradeceu o pessoal da CDN lá, que é uma assessoria bem grande, então, da Universal, que então fizeram esse trampo aí bacana com a gente. Aliás, agradecer todas as assessorias, a gente recebe tanta coisa que honestamente a gente fica até ferrado de tempo, aqui a gente foca mais nas notícias, eu pelo menos tenho essa percepção, eu gosto de fazer resenha, mas eu sou forjado na guerra, então a gente vai atrás de notícias também pra vocês. Gente, continuem acompanhando os programas, o News Games acontece toda terça-feira às nove e meia da noite, o Paulão é uma presença meio fixa aqui com a gente, sempre que a gente tem que resenhar algum jogo, falar primeiras impressões, falar outras coisas bacanas. Paulão, teve alguma coisa em rede social que você recomenda que a galera veja? Canais de YouTube, vídeos? Putz, recomendação assim de cara... Ah, é, não, deixa eu ver. Você tá de boa. Não, a maioria das coisas que eu assisto não é, assim, tem muitas coisas de game, tem canais que eu adoro fazer recomendação, o problema é que eu tenho um, eu não quero ser elitista, mas eu tenho um hábito muito chato de pegar criadores de conteúdo de outros países, então... Sim, gente, ele escuta tudo em inglês, viajou pra Finlândia, pensa em inglês, é, aliás, aquele é primeiro mundo, gente, eu ainda vejo os bagulhos em português ainda, não, tô brincando, eu também assino os canais gringos também, mas eu assisto ainda mais em português, apesar que quem tá jogando Resident, ah não, eu tô jogando dublado, fala. é, não, a gente teve, tivemos alguns recebimentos aí que a gente quer resenhar, eu ainda tenho bastante jogo da Devolver, Terra New saiu há pouco tempo, ele tá disponível pelo... Não jogamos ainda, qual que é o jogo da ovelhinha? Coat of the Lamb, precisamos fazer uma resenha. Coat of the Lamb. e é engraçado que o Terra New, que é o último lançamento da Devolver, ele é, não é um dos primeiros jogos, mas ele é um dos jogos mais recentes a integrar a, o catálogo de jogos da Netflix, que você pode jogar pelo seu aparelho celular ou tablet. Então se você tem uma assinatura a Netflix, você pode baixar Terra New, que é um city builder ao contrário, então você, ao invés de construir uma cidade, você está recuperando, trazendo de volta a natureza para uma terra desolada. Outro game que eu tô jogando e eu tô curtindo bastante, e agora que eu posso falar sobre ele, já que a gente tá além da data de lançamento, se chama Dredge, pela Black Sail, eu acho que é o nome da produtora, mas é uma premissa muito interessante, que é um jogo de pescaria com Cthulhu. Então você navega com o seu barquinho ali, barquinho vapor, entre, vai de porto em porto, vendendo o seu peixe. Às vezes esse peixe tem três cabeças, mas assim, acontece no trabalho. O que mais que eu tô jogando? Ah, bom, eu gostei, curti bastante, vão lá assistir a resenha da Munique no Drops de Jogos. A Munique não participou do Drops debate ontem, oficialmente, mas ela podia participar hoje à tarde, então abriu uma live extra mesmo, botei ela lá, e a gente falou bastante, ela falou sobre o lançamento e as entrevistas com os dubladores também. Exato, se vocês quiserem uma resenha mais animada e menos ranzins, é de Resident Evil 4. Por algum motivo, eu achei que eu tô criticando demais ele. Eu acho que você tá criticando demais, o jogo é muito bom. Eu não terminei ainda, mas eu tô adorando. Dia 7 de abril a gente vai ter o lançamento do Mercenaries, então eu tô muito animado pra jogar isso também. E eu tenho impressão também, assim, só entrando um pouquinho no 4, ele é um Resident Evil pra Dummies, eu gostei dele, não é fácil jogar, não que o 2 não seja difícil, mas o 2 é mais paradão, assim, não, o 4 é bem mais melhor. É bem de boas. Gente, muito obrigado pela presença de todos, do Cal, da Sandra, do pessoal da Comunidade dos Índios, todo mundo que sempre nos acompanha, e da Longa e Próspera, gente, boa noite pra todo mundo, boa janta pra quem não jantou, gente, até mais, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.